Começa invocando o Capitão Saqueador, a habilidade especial dele, invoca a força exilada. Joga uma carta virada e equipe o Capitão Saqueador com a Lightning Blade e a espada divina Fenix Blade. Nossa, já? Já. Quanto ataque de ataque ele tá? Tá com... 2.300. Esse aqui tá com 2.300 ou esse? Não, tem. E esse aqui tá com 1.000? 1.000. E qual era o efeito dele mesmo? Eu posso tributar ele para... Ah, é. Já acabou? Já. Então puxa uma carta. Eu vou... Colocar duas cartas de levas para baixo. Opa! E eu vou... Ele tá com quanto mesmo de ataque? 2.300. Eu esqueci, 2.300. Então ativo o Blizzard Dragon. E aí eu dou target um monstro seu, no caso esse aqui. E ele não pode mudar a posição de batalha ou declarar um ataque até o final do seu próximo turno. Ok. Sabe, seu Typhoon podia deixar ele mais fraquinho. Eu não preciso deixar ele mais fraquinho. Eu vou matar ele depois. Olha o louco. Olha o louco. E eu ataco ele, então. Você não pode. Efeito do Capitão Saqueador. Ah é, eu só posso atacar ele, né? Aham. Tá bom, então pode ir. Eu puxo. Jogo uma carta virada. Tributo a força exilada. E destruo seu Blizzard Dragon. Feito dele, ainda tá ligado. Ah, é, um minuto. Eu ativo o Dragon's Rebirth. Eu bano ele pra invocar um dragão no meu cemitério ou na minha mão. E aí eu invoco o Kid Modo em modo de defesa. O Kid Modo é o Charmander. É o Charmander. Isso é a primeira jogada. Mas eu gosto. Na casa de chão, eu vou lá. Colocar a carta virada pra baixo. E ativar o ataque então? Fazer o que? Qual que dá mais ataque pra ele? Esse. Então eu destruo essa aí. Ok. Aliás, ele reduziu o ataque do seu Blizzard Dragon. IK8 pontos. Eu bani ele. Ah, deu. Ele tá com quanto de ataque agora? IK8. IK8 de ataque? Aham. Invoca o lance do Dragon. Eu tô com medo dessas cartas viradas pra baixo aí. Não é nada tão ameaçador assim. Tá bom. Então... Tá. Não é nada tão ameaçador, mas também não é brinquedo. Timo estouro com correia. Dá mais que esse ataque pra ele. Ficou com dois mil. E ele ganhou quatrocentos. Tá com dois e trezentos. Aí você me pegou. Posso ir? To attack some monsters during each battle phase. During the phase of the monster to move this card. Ele atacou, então, essa carta é destruída. Alright. Não pode ir. Eu puxo. Invoca o Cavaleiro Comando em modo de ataque e ativo minha carta virada. Chamado do Assombrado. Trago de volta ao campo a Força Exilada. De novo não. Vou tributar a Força Exilada pra destruir o seu Dragão do Brilho. E ataco o Charmander com o Cavaleiro Comando. Um público bacana. Sua vez. Eu vou colocar uma carta virada pra baixo. E pode ir. Sua vez. A gente já deu dano em alguém? Alguém já deu dano em alguém? Não. Até agora. Tentar com o Cavaleiro Comando. Ou não. Caramba. Ok. E aí? Sua vez. Foolish Burial. O que está tramando? Não sei também. Não sei também. Bom, eu vou mandar o Pitten. Pelo efeito dele, quando ele é mandado pro cemitério, não precisa ser do campo, eu posso banir ele e trazer outro Pitten. Esses palhaços. Você está de palhaçada. Sem trocadilhos, por favor. Ele tem a mesma defesa que o ataque do seu monstro. Ah, é? Tem 1.200. Ah, é? Puxa. Tinha uma trap perfeita pra ir despenar com ele. Tirei do dano. Ataco. Morreu. 700 de dano. Não, ele tinha... 1.200 e o meu tem 1.900. 1.600, por causa do efeito. Ah, então é 300. Só 300 de dano. Posso ir? Pode. Eu puxo. Futs, ninguém... Joga uma ca... Não. Vai, pode ir. Eu sacrifico o Pitten pra invocar o Pitten pra invocar um Voltsgolf. Um Voltsgolf. É nazista. Aí como ele foi pro cemitério, eu bano ele pra invocar outro Pitten. Agora eu vou levar dano. Cadê o Pitten? Cadê o Pitten? Cadê o Pitten? Ele é muito bom pra fazer tributo. Né? Deck raiz, mano. Fazer tributo só. Special Summon, caralho. Aliás, da invocação do 10 Voltsgolf. Ativo. Buraco Armadil. Peraí. Funtzgolf. Funtzgolf. Cê vai matar ele? Vou. Qual é o efeito mesmo do bicho? Do negócio? Quando o Voltsgolf é invocado normalmente, destrói o Voltsgolf. Tá bom. Uma carta bem simples. Coma mil de ataque ou menos, por sinal. O Isis of the Dragon Souls. Invoca ele em modo de defesa. Tá que vira tipo Worm. Que é... Tipo Worm, acho que é... É um dragão, um viado. É um dragão, um viadado. É um dragão, um viado, um viado. E aí ele em modo de defesa. E eu ataco com o dragão do Brilho. Levei me doce aqui. Posso ir? Pode ir. Eu puxo. Ai, ai, ai. Quanto de defesa eu me estudo? 1.700. Invoca o Gierfried, o Cavaleiro de Ferro. F***. E ataco. Levei. Valeu, Joey. Eu acho que de mal, o Voltsgolf. Não é? Vai, sua vez. O efeito dele que não pode ser, que é a carta de equipamento, né? É. Que é o efeito que me prejudica um pouco. Que triste. Desse deck principalmente. Que tributo. Peraí, 3? Não, 3 porque é tipo, a carta de trap, é que ele saiu do campo. Deixa o dragão branco de olhos azuis. Ataco. Levei me doce antes. Oh, não. Só eu levo dano nesse jogo. Você tá levando danos minúsculos, mas tudo bem. Posso ir? Pode. Eu só tô muito vulnerável agora. Nossa, joga um monstro virado pra baixo. Eu espero que não seja aqueles bichos que fica destruindo por efeito. Quando ataca. Coloca uma carta virada pra baixo e ataca. Guardião Celta ofensivo. Não pode ser destruído por monstros com 1.900 ou mais. Tá, sua vez, então. Eu puxo. Jogo uma carta virada e selva a minha jogada. Puxa só essa carta aqui em cima pra eu lembrar que ela tá aqui. Nossa, esse guardião Celta me salvou. Nossa, o grande amigo. Ele não pode ser destruído por monstros de 1.900 ou mais de ataque, né? Oh, yeah. Eu escolho um monstro, no caso, o meu Blue Eyes. Quando ele batalha com o monstro do oponente do atributo que eu escolher, ele é automaticamente destruído, antes do cálculo de dano. Só foi isso, velho. Eu escolho do tipo terra. Ok. E eu bato nele. Minha carta virada. Scribe Pirate Scarecrow. Essa batalha não vai acontecer. Tá bom. Posso ir? Pode. Odeio essa carta, mano. Agora eu vou ter que fazer as matemáticas. Vixe, ainda não é o suficiente. Pode ir. Essa sua carta ia acabar comigo. Pode ir. Não tem o que fazer por enquanto. Agora você vai ter problemas. Jogo duas cartas viradas. Ah, não. Para de virar a carta. Como é a única carta na minha mão, invoco Gaia. Um velho amigo. E vou jogar minha carta virada pra baixo. Que carta é essa? Espada de fusão Lambda Murasami. Dá 800 pontos de ataque e não pode ser destruída por cartas que destroem cartas mágicas. Passa o meu guardião salto ofensivo pra mão de ataque. Equipo ele... Tô de férias. Tipo, tô de férias. Com a... Com o Baixado Gravitacional. Deixando ele com 1.900 de ataque. Primeiro vou atacar com 3.100. Não vai. Eu botei essa carta agora no deck. A carta é a raiz também. Com certeza. Vai. Eu vou colocar uma carta virada pra cima. Ataco com ela primeiro. Levei. 1.200. Mais... É. 4.200. Vem com Deus. Não. Calma aí. Do ataque do Blue Eyes. Vou negar. Nossa, vai negar o Blue Eyes então. Então só leva 1.200. Nossa, vem quando eu achei que eu ia tirar dano. Quanto de ataque você tem? 1.200. Vou fazer o quê? Invoca uma tasa e ataco. Ela? É. Ele tem 1.300. 100 de dano. Então nesse card de ele destruído em batalha e enviado pro cemitério, você pode invocar essa carta por invocação especial com o passo pra cima e posição de ataque. Pô, meu. Mas você pode atacar de novo. Eu posso mesmo, ataca de novo. Por que eu fui fazer isso? Eu sei lá. Eu ataco, o efeito é só uma vez. Você leva 200. Eu levo. É. Eu acho que eu já... É, 200. Grande dano. Por que você vai fazer isso? Eu não sei. Eu já tô colocando o bode de defesa, né? Tem que aproveitar os efeitos, cara. Acabou então? Uhum. Deve com o caçador. Ai, meu. Bato nele. Leve. 400. 400. 400. Você vai negar o outro, então eu não vou nem atacar. É o... Scrap Iron é uma carta psicológica. É. Pode ir? Vai, eu tô traumatizado. Só isso. Não é nem pelo efeito da carta, é o efeito psicológico dela. Transformação Cão de Pau. Cão de Pau. Retardo. Retardo. É... Vou trazer Mountain pra mão. Ela dá mais de 200 de ataque e defesa pros meus monstros de bestalada. Ou... Dragão. E eu sacrifico o Dragão Passador pra invocar o Auto-Udrago. Isso me complica. Ele tá com 2.700 e 3.200. Ok. Ataco. Levei. 2.700. Droga. Eu sobrevivi. Sobreviveu. 3.200. Scrap Iron. Só pra te dar o trabalho de levantar a carta. Posso ir? Vai lá. Eu puxo. Tivo recarregar. Baralho minha mão do deck. De novo. Esse aí é o Draug. Tem que salvar. Destiny Draw. Destiny Draw. Isso aí. Toro. Você tinha só uma carta na mão? Fodinho. Qual a probabilidade? Colocar uma carta pra baixo. Ataco. Corri. Quero perder pra tarde do Blois. Dego. Tá bom. Levei. Pro majestoso. Virtualmente invencível. Olha o que eu comprei. Você comprou outro Reload. Você só pode usar uma oportuna. Aí você vê que você não podia embaralhar a minha mão no deck. Aí você bota tipo... É aqui ó. É aqui ó. É aqui ó. É. Tchau, tchau.